O PMDB tem o seu projeto, o PMDB não pode a partir desse momento ser ou resolver uma questão eleitoral se vai estar aliado com o A, com o B, porque nós temos que ter aquilo que interessa a nós internamente, a partir daí nós vamos dialogar com os demais partidos, isso não quer dizer que impede que esse diálogo seja continuado, nós acreditamos que o diálogo ele é da política e deve continuar acontecendo. Tem candidatura própria em torno do nome de Maranhão, Z ou quem? Não, o PMDB tem vários nomes, não se resolveu hoje o nome da candidatura própria porque nós não vamos ter eleição esse ano, o partido tem o seu projeto, você tem o PSDB defendendo que tem candidatura própria, o PSD defendendo que tem candidatura própria, o PSB defendendo que tem candidatura própria e o PMDB também se coloca no direito de defender a candidatura própria do partido, não há um nome definido porque o partido tem vários nomes em potencial. Acredito que o partido sai ainda mais unificado dessa reunião, acredito que as arestas e as declarações foram repetidas dentro da reunião, cada um colocou o seu ponto de vista de maneira muito respeitosa e nós esperamos a partir de agora construir com unidade o fortalecimento do PMDB para a gente chegar forte no ano que vem que é o ano da eleição. Obrigado. Obrigado. Obrigado.